E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de Warriors Orochi 4. Seguinte, só sobrou uma missão pra gente fazer no capítulo 4. The God's Pinsir Attack. Os deuses atacam o exército do Coalizão, mostrando poder pra caralho. Vambora galera, só sobrou essa missão pra fazer no capítulo 4 aqui. Vão abrir outras provavelmente. Simbora. Pula, 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 Zeus, 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 vai atacar Zeus. Vamos lá. Derrotar a Loki em 10 minutos, blá, blá, blá. Vamos lá ver se a gente consegue fazer esses objetivos aqui. Eita porra. Já começa a porradaria aqui, vambora. Esse personagem aqui. É novo, mano. Eu não me lembro desse personagem aqui nos outros jogos. Esse aqui eu me lembro. Esse aqui é classicão. Vamos jogar de Hideyoshi. Hideyoshi é muito bom, galera. O Hideyoshi é Samurai, Samurai Charge, né? Samurai tem essa habilidade de ir pra cima dos inimigos, que é bem roubada. Nossa, tá cheio de inimigo aqui, mano. Vamos lá. O mesmo especialzinho que ele tinha de pular. Jogando dinheiro. Ele joga dinheiro. Que massa, cara. O Hideyoshi é legalzinho. Choque! Trovão! O Hideyoshi é o personagem que o Nobunaga chama de macaco, né? Porque ele fica pulando. Especialzão. Nossa, mano. É o Silvio Santos, ele, mano. Ele fica jogando dinheiro com as pessoas. Vamos tacar aquela Genkidama. Pronto, acabou. Vamos subir com esse personagem aqui. Cara, eu não vi o especial desse personagem aqui ainda, né? Vamos ver. Vamos ver. Parece que ele usa uma arma do Monster Hunter. Pô, é bem maneiro o especial dele, mano. A arma dele é bem legal, mas não é meu estilo de personagem, não. Não curto, não. Essa relíquia aqui é nova. Hum, vai tomar. Bum! Mais especial. Dinheiro! Genkidama. A gente tem que tiver esse caminho pra lá, mano. Não tem. Vamos vir pra cá. Toma! Deu nem tempo, coitada. Bola de fogo. Ué, pra onde é que tem que ir, mano? Se o portão não abre. Ah, era pra ir pra esse lado aqui. Caramba, eu exterminei o exército inimigo. Eu exterminei o exército inimigo vindo pelo lado errado. Caramba, vai. Vamos lá. Vamos lá. Mais um especial. Aquela Genkidama boa zona. Vamos encher tudo de novo. Nossa, não morreu. Ah, morreu agora. Capitão da base. Vai de base. Vai morrer todo mundo aqui. Vai tomar. Nossa senhora. Esse especial da força é bem maneiro. Será que o portão vai abrir agora? Derrotar o Loki em 4 minutos já não vai rolar, né? Abriu. Kai Wenji é a mulher da harpa. Benkei. Yoshitsune. Não, Yoshitsune tá aqui, mano. Especialzão. Não tá sobrando ninguém, mano. Pronto, derrotamos o geral já. Bate, 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 bate. Nossa, esses caras não apanham. Isso é isso. Abre o portão, caralho! O portão não abre, não tem pra onde ir! Os caras não calam a boca, não para de falar! Abre o portão, Lubu, mano! Do nada o foco em Lubu aparece, galera! Vou matar esse Lubu! Tem Lubu! Mano, o Lubu é muito chato, cara! Tem que dama! Eu não posso deixar o Lubu chegar lá, acredito eu! Senão ele vai matar o cara! Pronto, matamos o Lubu! O Lubu tá aí penefado, galera, nesse jogo aqui! O Lubu nos outros Samurai Warriors, ele é extremamente forte! Aparecia, matava todo mundo! Uai! Uai! Era pra levar o Lubu até o portão? Ih, mano! Fiz merda! Não era pra derrotar o Lubu! Era pra levar o Lubu até o portão! Nossa Senhora! Metade da minha vida, galera! Eu não vou deixar o Lubu até o portão! Talvez alguém fosse lutar com ele! Beleza, derrotamos o Loki, derrotamos o Ares... E aí? Quer dizer, derrotamos o Ares, o Loki não foi derrotado, não! Ih, eu não vou chegar nele, não! Pra acabar o tempo! Esse objetivo a gente não vai cumprir, de derrotar o Loki em 10 minutos! E aí? O que foi? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Ainda tem mais dois objetivos para a gente completar, que são fáceis. Aqui é infinito, né? Os inimigos não saem daqui nunca. Aqui é infinito, né? Os inimigos não saem daqui nunca. Hum, apareceu alguém aqui. A gente tem que levar esse Ganin para o alvo ali, para o destino. Ganin é esse cara que está lutando aqui. Vambora, maluco. Vambora. Vambora. Easy. Abram os portões, covardes. Abram os portões. Abram os portões. Quero entrar, caralho. Eu e meu Matsukaze queremos entrar, maluco. Esse cavalo é muito bonito, mano. Aí vai apanhar agora. Pronto, morreu. Ninguém mandou ser trouxa. Parou para usar magiazinha na minha frente. Se fogueu. Pronto. Agora abram o outro pontão. Nossa senhora, um grifo. Já taca magia no grifo. Vambora. Vou. Eu acho que não estou acabando. Eu pensei que você está com um pouco de ruim. Não há nada. Não há nada. Um grande. Não há nada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas, eu acho que não. não morre, galera. Olha isso. Agora morreu. Caralho, não morreu? Meu Deus do céu. Quem que dama zona? Meu Deus, cara. Loki é imortal. Morre. Vai morrer agora? Morreu. Caramba, tacamos o especial do vento nele. Ele dá a mão, hein, cara? É, a gente falhou um objetivo aqui, que era de matar ele em 10 minutos, mas deu certo. Eu sou um homem de Jesus. Eu sou um homem de Deus. Eu sou um homem de poder de ter esse mundo. Eu sou um homem de Deus. Eu sou um homem de Deus. Ae, liberamos os deuses mano, os deuses mano, os deuses mano, tá vambora, vamos fazer as próximas missões Ou vão abrir mais missões, duas no caso né, deve abrir uma side mission Ou abre só uma missão da história normal Chuten doji, chuten doji Orochi, mano, não acredito Orochi Orochi Caraca, velho Caraca, mano, não acredito, velho Orochi voltou galera, a grande sombra, é com os deuses essa missão aqui Vamos lá, Nua, Shenon e Sanzan, vamos dar upgrade neles aqui Dar upgrade nesse cara pra nível 10 Sempre deixar no nível 10 que eles liberam os combinhos né Deixa eu ver as armas que tem pra equipar nesses personagens aqui Equipa, não, esse aqui eu não vou equipar não Esse dedo eu não vou equipar não, tá de sacanagem Isso aqui é o equipo, beleza Dar upgrade nos combos Personagens Vem aqui Os combos são muito importantes galera Sempre tem upgrade nos combos dos personagens Dano mágico, combo Tudo isso é importante Magia, pronto Simbora, mano Caramba, a gente vai enfrentar o Orochi nessa missão, cara Será? Pula, 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 pula tudo Vamos lá Derrotar 300 inimigos Anomuzou Derrotar o Orochi X Caralho Vencer sem a vida da Atena Descer 50% Ferrou galera Ferrou, vambora Ah, eu tinha me esquecido que os deuses são bem OP, né Suzano, Lua São todos bem roubados Ih, mano, é o reino celestial Esse é o reino celestial que a gente encontra no Warriors Orochi 3 lá no final Tomamosou Toma Toma, porrada O cara bate nos outros com uma fruta Com um legume GENKITAMA Terminar esse desgraçado Toma Toma Parece que o Diamondback usou a relíquia dele aqui na gente Especialzão Toma 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 O que é isso? Eu não esperava que o Orochi fosse aparecer assim do nada, galera, na história Por que? A Rage Art dela não muda, não? Boa, derrotamos a Dark Essa personagem é muito forte, mano Não é a arma dela que é roubada, não São os combos dela e as habilidades dela que são roubadas Vamos lá, derrotar o Orochi Venha, Orochi Lembrando, o Orochi tem uma habilidade, galera, de roubar sua magia, então... Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Caralho! Olha isso, cara! Eu já começo apanhando! Meu Deus, eu já começo apanhando! O Orochi me deu um hit kill Filho da puta Eu já começo apanhando! Vem, filha da puta Vem, ó, morreu Caralho, mano! Como que um bicho desse é tão forte, cara? E eu preocupado com ele sugar minha magia, o cara me deu hit kill Quase, né? Não, não é? Como que um bicho desse é tão forte, cara? Não é, não é? Ourochi! Não! Por favor, cara! Ourochi! Não! Mano! Mano! E tem que desenhar Já era, Rimiko Aqui é os deuses, mano Aqui é os deuses, mano A gente derrotou o Orochi, porra Vai derrotar você, Rimiko E aí E aí E aí E aí E aí oi 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 e aí e aí Tem um capitão da base aqui, tem um capitão da base aqui, era meio óbvio também. São o Kong, mano. Já vai morrer, coitado. Ah, era uma cópia do macaco. O Orochi reapareceu. Qual que é o plano do macaco aqui? Vai tentar atrapalhar a gente? Especial... Espera. O Orochi tá matando os subordinados dele, mano. Completamente louco. Claro, o Orochi está vindo atrás da gente. Eu acho que a gente meio que está fugindo do Orochi, não tem como enfrentar o filho da puta. Orochi está vindo atrás da gente. Abre o portão, caralho. Abre o portão, maluco. Caralho, o Orochi está ali. Ele está no meio do mapa. O Orochi está avançando. Como assim, mano? O Orochi está consumindo tudo. Ele está consumindo os subordinados dele para ficar mais forte. Meu Deus, abre o portão. Eu quero passar. Para de conversar. Para de roleplay, galera. Aê. Vai morrer o Kiyomori. Armas roubadas. Personagem roubada. Dizendo. Aê. 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 Será que eu tenho que derrotar o Orochi X de novo? Eu derrotei a Daki Uai, como assim? Como assim falhou o objetivo de derrotar o Enhanced Orochi X? Ah lá, o Orochi X tá normal, não faz sentido Eu morri o Orochi O negócio do Orochi é combar, galera Se não combar o Orochi, fodeu, ele te comba e te mata Ele é muito rápido e muito forte Morreu Difícil, hein? Demorado pra morrer O jogo falhou o objetivo de derrotar o Orochi Enhanced Orochi X? Aê! Beleza! Duas missões novas, galera E o capítulo 4 ainda não acabou Bom, no próximo vídeo a gente volta, tá? Onde a gente vai fazer Reclaim the Bracelet E vamos fazer Azul Ruler, beleza? Obrigado por ter assistido, galera Falou!